Vamos lá, e voltando aos improvisos, eu lembro de ter, né, estar com vocês, nós fomos colegas de Band. Fomos. Exatamente, João. Band. É tudo improviso. É, é isso. Eu lembro disso lá, a gente estava lá, tinha o Danilo, tinham vocês. É época que a Band tinha o humor, né? Tinha o humor e... Bastante, bastante. É, e tinha... Não, tinha o humor, não tem humor, quem já tem lá, não tem TV, né? Tinha até verba lá, eu acho. Tinha. Na época. Não, tá rolando bastante essa... É engraçado você falar esse termo de piada, mas é verdade isso, né, cara? As coisas de humor infantil, fazendo assim, ó, da TV, né? É, isso é verdade que vocês estão falando, era muito importante que vocês estão falando. É, porque eu acho que o MTV foi muito importante, a Band foi muito importante, a Globo foi assim. O perfil de consumo da criança e de quem consome o humor é streaming mesmo. TikTok. É, o TikTok é uma loucura, né? Kawaii. Kawaii é humor e novela ao mesmo tempo, né? É muito louco. É. Mas é interessante isso, né? É, essa migração, né, saída das grandes, e saiu mesmo. Mas você para pra pensar, eu tava vendo meus filhos, pô, eu tenho um filho de adolescente, assim, e eu... Quanto anos ele tem? 14. E ele gosta de barbichas? Ama. Que limão que ficou, hein, cara? Ainda bem que a mola te salvou. Se você botar pílulas de TikTok pra caralho, ele vai entender. Mas você já fez o teste que o Mal Meirelles sugeriu? Qual? Pra essas pessoas de 15, 16, 17 anos? Uma molecada. É, você pergunta pra ele, Pimpolho é um cara? Ah, eu vi, ele fala maravilhoso. É maravilhoso. Porque aí o moleque fala assim, o quê? Aí eu fiz, a gente fez com meus cunhados, a minha esposa tem vários irmãos, assim, e tem umas jovens, que é de um 18 e um de 16, foi esse o limite. Que todo o resto foi, ah, é um cara bem legal, pô, sabe a música. Aí o meu cunhado respondeu, honesto? Pimpolho é um cara bem honesto. Bem honesto. Mas, o que eu tava falando mesmo? Você tava de improviso, eu te cortei, desculpa. Não, do... De improviso. Não, não, eu tava falando da rede... Ah, do TikTok dos seus filhos, do Kawaii... É, puta, perdi a... Se eles colocarem o negócio deles no TikTok, teu filho vai conhecer eles. Não, era outra coisa que eu ia falar, mas tudo bem. Era em cima de... Ah, você tava falando do cantor da Anilson. Comédia de cantor da Anilson, não é? Antigamente você era mais velha. Não, não sei, fudeu isso aí. Vai vir, vai vir. Vai, daqui a pouco vem. Mora, vem. Mora, vem. Mas era uma coisa de observar o cara e... Esquecer. É, mas a gente fez... Olha, a gente ficou um tempão lá. Ficou um tempão não, ficou um ano, né? Ficou um ano só. Deu um ano, a gente fez a primeira temporada do... Não, fez a segunda também. A segunda foi ao termo. Ah, a segunda a gente fez de convidado. Mas a primeira a gente... A gente tava na MTV, na verdade, né? Fazendo o quinta categoria. Era a gente o Mion. E aí a Band chamou a gente pra fazer o outro improviso. E a Record chamou o Mion pra fazer... Legendários. Legendários. Legendários, isso mesmo. E aí a gente caiu lá e a gente conseguiu chamar o elenco que fazia com a gente o Improvável, né? No Anabandi. Então era o elenco que tinha lá. Era o elenco que... Fazia com a gente o Improvável naquela época. E que é exatamente o que a gente fazia na internet, só que pra TV. E a gente ficou... O programa ficou uns três... Ficou três anos, né? Três temporadas. Não, foram três temporadas. Depois uma quarta foi gravada, não entrou no ar. É. E depois, depois de um tempo de gaveta, eles botaram a quarta temporada lá na frente. É. Mas passa muito por aquilo que a gente tava falando sobre o intermediário. Porque a gente, às vezes, olhava e a gente dava uma sofrida. Aconteceu um pouco no MTV. E a gente olhava e falava, cara, na internet a gente... Não, corta pra essa câmera. Não, faz assim o Improvável e tal. E aí era muita gente até o produto final ir pro ar. Ah, e comédia é um negócio... Aquilo que a gente tava falando do editor, por exemplo. Pô, o editor do Pânico salvava as coisas. Ele botava comédia na edição. É, porque ele era o terceiro elemento. Se tinha uma dupla, ele era o terceiro. A gente sempre falou isso. Comédia, assim, qualquer etapa da comédia. Não tiver uma pessoa com a visão cômica fazendo. Aquilo perde comédia. Ali na Band, por exemplo, o cara que era o editor de corte... Fazia futebol. Era cada dia um editor de corte diferente e não vivo. A gente teve uma vez que a gente se surpreendeu. Porque, tipo, tava, sei lá, primeiro programa, segundo programa. Vamos pensar com a equipe, terceiro programa. Quarto programa, na escala, o cara que fazia o corte não era o mesmo. Foi pra fazer outra coisa. E o cara que era do futebol veio fazer. E aí teve uma hora que ele deu tela preta. Era live to tape. Mas ele deu tela preta que ele falou... Não, peraí, peraí. Cadê o roteiro? Aí, tipo, o diretor fez... É improvisado, meu querido. Não tem roteiro, é, pô. Pô, eu tô perdido aqui. Eu tô perdido. Mas, peraí, não. Fala pra ele repetir a cena. Ele não tava conseguindo... Não, não tem repetição, meu lindo. É improvisado. É foda. Era uma loucura, cara. Era uma loucura. E hoje a televisão, ela é mais malandra nesse sentido. Eles gravam todas as câmeras e aí o editor corta depois, né? Que era o nosso sonho. Que era o objetivo era esse, né? Né? Era sempre... E é o que a gente faz no teatro. A gente grava com cinco, seis câmeras e depois... Tudo gravando direto. Gravando direto e depois na ilha que resolve pra qual câmera é melhor. Capta-se tudo. A gente capta tudo e depois resolve. E vocês, por exemplo, se lançar um improviso do joelho do Neymar, sai ou não? Sai. Sai. A gente, particularmente, não gosta de improvisar. Então, se você puder evitar pedir... É, mas tem isso, né? O cara encontra e fala assim... Oi, imita aí o... Do nada. Não, não. O cara conta uma piada, essa porra. Não, é. Mas, no nosso caso, dá pra... Vamos fazer um jogo aqui com vocês? Vamos fazer um jogo? Você se improvisa também? Não, eu não sei. Me ensina. Sou muito pra caralho. Me ensina que eu não sei. Eu sou muito ruim. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. O Carioca podia improvisar conosco, ele podia ser um mediador de uma improvisação. E ele... Aí você pode escolher até um personagem pra você fazer uma imitação. Boris. É, pode ser. É muito bom que eu tava esperando a gente perguntar isso. Ele tava assim... Você pode até... Boris. Boris. Eu tô pensando. Ou o Silvio Luiz. Você faz bem pra caralho. Futebol, não sei. É. Vamos fazer um game show aqui com ele. Eu não sei fazer um jogo de improviso. Não, mas... Você vai ficar livre. Você vai ficar livre. Quer dar um exemplo? Você vai ser o Silvio Luiz. Tá. E você vai ficar livre. E a gente vai ser os convidados do Mesa Redonda. Tá bom. Tá bom. E a gente vai ser especialista. Vai ser o assunto. Vai ser o joelho do Neymar. Tá bom. Tá certo. E a derrota pro Uruguai. Pro Uruguai de 2 a 0. Tá certo. Só que nós vamos ter que seguir a ordem do alfabeto. Se o Dani falar algo começando com a letra A... Vamos pegar uma letra só? Qual a placa do teu carro? Boa. Só as letras. Só as letras. Não precisa dar completa que senão o pessoal vai baixar. Vai ver que tá bom. Último carro que você já teve. Bits. B. 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 I. T. É. B e T. Tá bom. Perfeito. O Dani, todas as frases dele vão ter que começar com alguma palavra que começa com B. B de bola. Então, toda vez que ele tomar a fala, ele vai ter que falar alguma coisa. B. B. Tá bom. Eu só posso começar com I. Caralho, difícil. Sem bola. E ele com T. Com T. Você tá livre. E o bola? Não, eu tô forte. O bola vai entrar fazendo o meu chão. Vai entrar fazendo o meu chão. Vou torcer muito, velho. O bola tá de crack. O bola só pode começar as frases dele com a letra 8. Isso. É a próxima. Mas é isso. Você tá ali com o Silvio Luiz comandando um mesa redonda. Acertou. E a gente só isso. Então, lembrando. B. I. E T. T. Vai. Certo. Salve, salve, amigos. Estamos acompanhando a derrota humilhante do Brasil-Buruguai e a lesão do Neymar, querido Dani. Boa tarde. Queria agradecer a presença de estar aqui e falar que foi humilhante demais. Eu, inclusive, parei de assistir 15 minutos antes do jogo acabar. Inesquecível. Vamos lembrar dessa vergonha inesquecível por anos. Trombada que o Neymar deu ali e acabou machucando o joelho é que preocupa todo mundo aqui agora, né? Isquio. Isquio. Ele rompeu o isquio. Bonito. Rompeu bonito, inclusive. Ficou uma coisa meio triste de ver ali, mas eu tenho dúvidas às vezes, sabia? Será que ele machucou mesmo? Trincou. Trincou. Trincou o osso do joelho. Bondade sua dizer que trincou, né? Porque pra mim ali parece que ele quebrou o frator exposta. Exposta. Ir de escola, bonitão? Isso mesmo. Foi no ir de escola que você estudou? Exposta. Isso mesmo. E de esporte? Isso é uma coisa que a gente precisa agora avaliar o quão o esquema técnico vai mudar. O técnico precisa mudar. Isso é importante. O técnico precisa mudar, não se adapta. Beleza, vamos trocar esse técnico aí, porque tá na hora de mudar. Hora de trocar. Você acha que precisa mudar? Também com o esquema tático bagunçado que tá, né? Importava mais com o Diniz. Hoje eu não me importo tanto, não. Tiago Silva mesmo tava péssimo. Tiago Silva tava péssimo, no campo. Tiago Silva não tava bem. Quem mais? Quem mais tava péssimo? Bebeto. O Bebeto. O Bebeto era mais velho naquela época. Hoje tá mais velho. Assim eu também faço. A gente tem esse problema. A gente tem esse problema aqui internamente, que o Daniel lembra de futebol até a Copa de 94. E parou. E eu lembro até a de 98. Mas você só pode falar com T. Já perdeu, já era. Pois é, eu falei um Thiago qualquer aí que eu já... O Thiago Silva mandou bem. Não joga na seleção tem anos. Não, o Thiago Silva, nem sei se tá jogando, eu não vi o jogo ontem. O Thiago Silva saiu. Tá jogando ainda? Acho que jogou só. Você vê como eu tô interessado, eu fiquei sabendo que jogou hoje. Não, esse é o meu. Eu nem vi. Esse é teu, esse é teu. Esse é o meu? Eu fiquei sabendo porque eu liguei pra minha mãe ontem e ela falou... Você tá vendo o jogo? Ah, mãe, que jogo? Eu nem sabia que jogo. Você adianta falar Tô, 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 Tô. Não, eu também não vi o jogo.